E aí, pessoal, vamos para mais uma notícia de A Fazenda 15. Antes disso, eu peço para você se inscrever no canal, deixar seu like, deixe seu comentário e ative o sininho. Vamos para a notícia. O peão César Black diz O grupo Paiol movimentou o jogo, senão isso aqui estaria um saco, disse o ex-participante do Big Brother Brasil, ele ainda completa, dizendo Rapaz, a casa só fala no Paiol. A Márcia é. Black é cheia. Black e cheia. Black e cheia. Fale bem ou fale mal, mas só fala da gente. Radamés, Nádia e cheia, presentes na mesa com o peão, apenas o ouviram sem falar nada. Black continuou. Quantas brigas não teve em cima da gente? A pessoa fala mal da gente todo dia, toda hora. Não fosse o Paiol, isso aqui ia estar um saco. Modéstia à parte, concluiu, aos risos. E aí, pessoal, o que acharam da fala do César Black? Concordam com ele? Deixem aqui nos comentários o que acharam.